Fala pessoal do YouTube, estou aqui gravando um vídeo para o canal Gente, seguinte, a Riot postou aqui a atualização 5.1c do Adrift Esta atualização chega hoje às 21h, mas a gente sabe que não é 21h, né? Geralmente chega até meia-noite ou até mais Mas enfim, está prevista para chegar hoje, dia 5 dos 6h Então daqui a pouco sai aí na hora que você vê esse vídeo Daqui a pouco tem várias mudanças, mas antes eu vou ler todas e explicar todas, tá? O Malcai vai chegar dia 13 de junho às 9h Mas tem algumas mudanças, um modo novo, arena, um modo que todo mundo é um Draven Tipo assim, isso aqui é o Draven, né? Isso aqui é uma Lanx com a cabeça do Draven Isso aqui é um Mastery, mas eu não sei muito o que isso significa, mas enfim Antes de falar de todas as mudanças que vai acontecer Eu queria falar sobre a mudança da MF, tá? A MF vai tomar um buff bizarro Deixa eu só achar ela aqui Vamos lá, MF A primeira habilidade do dano foi de 40 a 160 Pra 60 a 165 E quando ricocheteia, esse valor aqui aumenta em mais Porque o dano da primeira quando ricocheteia é 130%, se não me engano Ou seja, vai aumentar em mais uns 20 e pouco de dano Resumindo, a primeira habilidade MF tem mais 20 de dano base E mais 5 quando você aprimora Então ela é boa quando você não culpa ela Ganhou a skill de AD também, o de AP é o mesmo A segunda habilidade, sempre que ela dá um hit básico e o inimigo com a passiva dela Recuperava 1 segundo, agora recupera 2 Show de bola Mas é aqui que tá o grande buff O dano da chuva de disparos foi de 10 a 28 pra 15 a 30 Aí você fala, tá, aumentou 5 de 10 Isso é pouco? Então, a chuva de disparos dura 2 segundos E dá dano, como tá aqui, né? A cada 0,25 segundos Então, é 8 danos, né? Porque é 0,25, 0,25, 0,25, 0,25 1 segundo, de novo, 2 segundos, 8 vezes Se você pegar 10 e multiplicar por 8 Você consegue 80 de dano E se você pegar 15 e multiplicar por 8 É 120 Então, o dano da habilidade aumentou 150 Óbvio, é aumentou 50% Óbvio que se você pegar a skill toda, né? Que não acontece muito Mas, é... Nível 1, muito mais dano O tempo de recarga foi de 16 a 10 Pra 14,5 a 10 Ou seja, a lane phase Quando você tá assistindo nível 1, bufada E o custo de mana foi de 80 Em todos os níveis Pra 65 a 80 O que eu quero enxergar com isso? Esse buff é excelente pra MF AD e AP Pra MF AD, a terceira não dá dano, né? Porque ela tá AD Só que agora, vai gastar menos mana Então vai ser mais confortável de usar Vai ter um dano base maior, né? E vai ter um cooldown menor E essa é a última vez que MF AD upa Então é bom pra MF AD Mas, gente, pra MF AP Isso daqui é maravilhoso Pensa em MF SUPORT AP Mano, ela ganhou 20 de dano base Pra dar poke na lane phase Ganhou 50% de dano na terceira No nível 1, nível 2, por aí O cooldown tá menor E, de novo, menos 15 de mana Ou seja, ela vai ter a skill mais vezes Dando mais dano E gastando menos mana MF SUPORT Vai ficar muito forte com isso aqui, tá? As runas Já tô até mostrando vídeo aqui na minha mente Que eu já tô... Cometa Chambos Caio Golpo Desleal Esses três procam na terceira E a ideia da build Vai ser uma build mais barata Pra você conseguir impactar mais no early game Com o mandato imperial, por exemplo Então, chegar no primeiro dragão Mano, já tô até formando uma build Enfim Esse ban... Isso aqui na MF SUPORT Vai ser incrível E na MF AD Também é bom E antes da gente subir pra cima, né? E falar todas as mudanças Queria trazer o rework do Jax Que tem um potencial gigantesco Você que tá vendo esse vídeo Você acha Jax fraco? Jax não é fraco Vamos pensar aqui Jax não é fraco E eles no rework Vai poupar muito do Jax Aqui, ó A primeira habilidade O dano Ele basicamente tá o mesmo Só que o skill de AP Não existe mais Então eles tiraram o skill de AP Da primeira habilidade Só que aí que tá Eles aumentaram o dano da segunda Na jungle Ok Bom pro Jax, né? E o contra-ataque Que é o end do Jax Ele perdeu o dano, né? Perdeu o dano base Só que Agora Ele não vai mais escalar Com dano físico Ele vai Ser 3% Da vida máxima Do alvo E mais 70% Do AP Então Aparentemente O E do Jax Não escala mais com AD Ele só escala com AP E em vez de dar dano físico Ele dá dano mágico E não é só isso A ultimate do Jax, né? Era assim Você lutava E você ganhava Armadura e MR Só isso Agora não Ativo Brande o cajado Causando De 150 A 350 De dano Mais 100% Do AP De dano mágico Ao atingir um campeão Ele recebe Armadura E MR Se atingir mais de um campeão Ele recebe mais armadura E mais MR Ou seja Atingiu um alvo Ganhou 50 de arma e MR Atingiu 5 Ganhou 100 Algo assim E aí que tá Não sei o que Durante esse período O tamanho do campeão Aumenta em 10% E ele causa dano mágico A cada dois ataques Sabe quando o Jax Ele upa o ult Ele dá hit Hit Dano mágico Hit Hit Dano mágico Agora Quando ele lutava Hit dano mágico Hit dano mágico Hit dano mágico Hit dano mágico Entende? Então assim, gente Isso aqui já é bom pro Jax Porque ele já não é fraco Mas o Jax AP Ele cresce muito Com esse rework daqui O W dele Tá igual, né? Mas o W ele escala com AP Pra quem não sabe Então você vê aí Escala com poder de habilidade O E dele Agora vai ter 70% De poder de habilidade E vai ser E é um skill em área Beleza? E a ultimate de Jax Tem a parte ativa Que ele brande o cajado Ao redor dele Causando 100% Do poder de habilidade Ou seja Ele tem skill na ult No E Na segunda Aí tá igual Mas a primeira não escala A primeira aplica a segunda Se você ligar a segunda E pular no cara Dá o dano da segunda Então você pode ligar a segunda Pular O Tidal E Você vai dar um burst grande Lembrando que Aqui é a cada dois ataques Tá? Então a build do Jax De Nashor Por exemplo Pode ser uma ideia Nashor De Bane Enfim Jax AP pode existir Mas o Jax AD Fica muito forte De Cria Fenas Por exemplo Que agora ele vai ter O ativo da ult As passivas dele E o E E etc E o orc do Jax Bem promissor Que pode possibilitar Um Jax AP Agora vamos Para as mudanças Do patch Que são Uma boa quantidade Mas vamos lá O Zed vai ser buffado A ult dele vai dar mais dano Era de 25 a 55 Agora de 30 a 42 E 55 Resumindo Quando você pegar nível 5 Que ele pega ult Ele vai ter mais 5% de dano Nível 9 Ele vai ter mais de 2,5 E nível 11 Nível 13 Mesma coisa Então é um buff no Early game Do 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 Zed O Kong Eu achei esse rework Do Kong Bem flopitético Mas enfim O dano Foi de 50 a 110 Para 60 a 120 Então ganhou 10 de dano E o skill de 80 A mesma coisa E o clone O cooldown Caiu em 3 segundos No primeiro nível E 1,5 no último nível Ok Eu acho que é bom Mas eu não sei se Resolve o problema do Kong Ele tirou uma cura dele Ficou meio flop Mas é um buff Aceitável O Kennen Ele vai ganhar 4 de armadura base De dano de ataque base Vai ganhar 3 de armadura base O dano passivo É aquele a cada 4 hits Do Kennen Se eu não me engano O scale O scale de dano de ataque Está o mesmo O dano base Aumentou em 10 E o skill está o mesmo E o AP está o mesmo E o cooldown Da terceira dele Caiu em 1,5 segundos No primeiro nível Esse cooldown Aqui é importante Ele tem aquele Esse amor Speed gigantesca A cada 7 segundos É muito bom Principalmente no top O problema do Kennen É que ele não consegue fugir Muito dos campeões inimigos Tipo a Riven Pega ele Agora com esse cooldown Base na terceira Talvez ele consegue ficar Caetano Riven correndo Isso pode ser um buff legal O Rakan Ele vai ganhar 30 de vida base E 3 de armadura Bem legal Para dar em face do campeão E o escudo dele Vai aumentar em 15 No primeiro nível E no último nível Está igual Ou seja Essa daqui É a última skill Que o Rakan upa Ele upa Segundo a primeira Se não me engano Então agora Ele vai ter esses 15 De escudo a mais Por um bom tempo A Diana Outra estrela do pet Beleza Bem legal Essa boneca aqui O cooldown Caiu em 1 segundo Da primeira habilidade Tá O custo de mana Caiu de 5 a 20 O dano Do escudo dela Ganhou 5% De skill de AP O escudo Ganhou Escudo base Aumentou em 10 E depois Que a esfera explode Vai ser mais 10 de escudo Então ela vai ganhar Skill de dano Escudo Escudo Menos cooldown Que é mais dano E menos mana Talvez a Diana Me de volta Mais escudo Quer dizer uma troca melhor Menos cooldown a primeira Quer dizer uma troca melhor Menos mana Que é do alien phase melhor Então Diana mid Pode voltar a ser muito boa E ela geralmente Jogar na jungle atualmente Ou top A vai Ela vai ganhar 6 de armadura base Vai perder menos vida Na jungle E o tempo de recarga Do escudo Vai cair em 2 segundos Em todos os níveis Talvez Isso viabiliza Uma vai Top Talvez Vamos ver Chivana Ela vai ganhar Mais 3 acúmulos Quando ela pegar Kill em campeão Arauto Barron Ou seja Vai O snowball dela Vai ficar mais forte E o dano por segundo Da combustão Foi de 35 a 80 Para 40 A 85 Tá ganhando lá É só 5 de dano Tá É 5 de dano Em área E que dura muito tempo Beleza O W da Chivana Dura 7 segundos Se não me engano Então se você pegar 7 vezes 5 Já é 35 a mais de dano É 1 hit a menos Que ela tem que dar Por campo Para clean a jungle O que é bem legal também É O Gragas Ele vai curar Mais 1 e meio Na passiva dele Que ativa A cada alguns segundos Então é um sustento bacana É E a fúria da bebedeira A redução de dano Que era de 8 a 17 Agora de 11 a 17 O Gragas AP Se eu não me engano Ele maximiza A primeira e a terceira Então ele maximiza Esse aqui por último Então ele vai ganhar Esses 3% Por um bom tempo Até ele maximizar a habilidade E o dano Que era de 20 a 140 Agora de 50 a 140 Tá Então o clear Do Gragas Jungle Fica muito melhor Porque ele vai ter mais 30 de dano Por W Então eu acho que o Gragas AP Fica bem legal com isso aqui O Ezreal Ganhou 4 de armadura base O dano Da primeira habilidade Foi de 35 a 140 Para 50 a 155 E o tempo de Gragas E o tempo de regarga da terceira Foi de 28 a 16 Para 24 a 15 Gente É o seguinte O Ezreal Na minha visão Ele não é mais um campeão Late game Beleza? Se você pegar um Ezreal Anota E você der Hit Primeira Hit Com aquela runa lá De hit básico Com brutal Tiver de osso revestido Você vai ganhar a lane phase Você jogador de Ezreal Teste Depois desse buff daqui Você pegar uma runa mais agressiva Exemplo Pressione um ataque Que tem que dar 3 hits E a primeira conta como hit É Depois brutal Mata gigante Porque tem um late game melhor ali E depois um ataque speed Vampirismo Porque você é um Ezreal E de secundária Pega osso revestido Irmão Tu vai ganhar Qualquer lane phase Qual Eu te garanto Porque a primeira skill dele Já dá muito dano Já dá muito dano A skill dele E agora vai tomar buff E a primeira E a terceira Vai ter menos cooldown Tá? Então na minha visão Ezreal Parem com essa mentalidade De que ele é late game Gente Ele acabou de ganhar Armadura base 15 de dano E menos cooldown Abuse da lane phase Do Ezreal Tá muito forte Depois de buff Tenho certeza O Ione Aqui é nerf O Ione Ele vai perder 3 de armadura base E o Q dele A primeira Vai ganhar 5 de dano Mas depois vai perder 10 E o dano na jungle Diminuiu Graças a Deus Nerfa mais O flop ego Foi bem nerfado O dano Do segundo golpe Da passiva dele Pra quem não sabe O Viego é assim Ele usa o skill Ele marca o alvo Aí o próximo hit Dá tipo assim Hit, hit É tipo um double hit Igual do Lucian Esse double hit Deva 30% Do dano de ataque Agora dá 20 Caiu em 10% O dano do apetativo Foi de 25 a 35 Tá a mesma coisa isso aqui Mas agora tem menos skill Com crítico Era 1 mais 100% Agora é 1 mais 75% Da taxa de crítico A ult dele É... Calma Perdeu o skill de AD Era 240 Agora é 210 O dano adicional Também Perdeu o skill de AD Tá Então o Viego vai dar menos dano Não sei se adianta Ele tá bem forte Mas eu acho que Esse daqui é o maior nerf Porque ele faz o tempo todo Enfim A Lilia Foi muito buffada Tá gente E agora tá muito Fora de controle E eles vão dar um nerfzinho Tá O skill de AP aqui Vai cair em 5% E 5 de dano base E aqui também vai cair em 5% E mais 5 de dano base Né Basicamente E a segunda Vai ter menos 5% E aqui vai cair em 5% Eles buffaram Aí ele tava aqui Eles buffaram Ela tava aqui né Tava aqui Buffaram pra cá Agora nerfaram pra cá Ela ainda tá melhor que tava antes Só que tá mais fraca do que tava depois Enfim Entenderam aí né Ainda tá forte Ela tá um pouco menos forte Porque tava muito bruxo O Ecarim Ele vai ter menos crescimento de vida Não entendi essa segunda habilidade aqui Mas pelo que eu entendi Agora vai ser automática Tá Ó Novo Ecarim carrega a labarda Por 0 de 75 segundos Fazendo com que a área de dano Causado Aumente Conjura automaticamente Ao atingir a área total Então eu acho que agora Você clica e segura Entendeu Você clica e segura E daí você solta Ela ataca Basicamente Eu acho que é isso E isso daqui Que eu não sei o que é Eu acho que é o E dele Vai perder mais 10% De move speed MF Já comentamos MF Jacks Já comentamos O MF O MJ O Michael Jack Ô meu Deus O Jackson O Jax O Jax Já comentamos o Jax aqui né Inclusive chega dia 19 de junho É Vai ter uma mudança no Eras tá O Eras Cada stack Em vez de dar 20 de vida Vai dar 25 de vida E vai ser a cada 40 segundos Não 45 Ou seja Flop ninguém liga pra esse flopé Tipo né Não tem como você comprar Eras Mas hoje em dia Com bota de mana E orb tão forte No meta early game Mas quem sabe Algum boneco Fubango compre né E a runa É Recebe 3,5% De vida máxima Agora é só 3 Então derfaram a runa Crescimento excessivo Vai chegar As skins da Karma Lissin Volley Sete Trash Master e Prestigio Miaokai E Shen Infernal Nossa Que lançamento Em conjunto Maravilhoso Vou lançar O Maokai Com a skin de gato Juntamente Com o Shen Com a skin infernal Eu achei essa ideia Muito boa Da Rush Games Ornou legal Vocês viram que ornou Nossa Que maravilha Mas enfim É isto Tá bom Esse foi o Pet 5.1 Se eu não me engano Esperem vídeos de MF AP Esperem vídeos de Jax AP Esperem vídeos desses bonecos aí Que vai testar o buff Porque realmente é muito promissor Beleza pessoal É isto E tchau